Hoje tem Manacá Pulei com o sol que bateu na cara de um passarinho que cantou na minha janela Tava tão brilhante o sol que minha mãe me pôs a roupa de piscina e eu pulei pra dentro dela E brincando então eu reparei com uma água especial de balde ou de mangueira É festa consciente no quintal O dia foi subindo e o sol devagarinho foi evaporando a água Sem a gente perceber que nuvens carregaram o céu Aponta o dia, o dia quase vira noite e tudo escureceu Vendo a nuvem então eu reparei com a água até o sol brincou Depois de tomar tudo numa nuvem finalmente derramou Hoje eu acordei com o sol Eu acordei com o sol Hoje eu acordei, hoje eu acordei, eu acordei com o sol Hoje eu acordei, hoje eu acordei, hoje eu acordei, eu acordei com o sol Jivinho! Jivinho! Nós estamos aqui, sempre vamos estar Ao seu lado, amigo, eu aprendo a voar O amor que tá aqui vem de outro lugar Faz um bem que é tão bom, faz sorrir, faz amar Quem escuta esse som nem pode imaginar Ele vem lá pro sol e te leva pra lá A imaginação reconstrói o lugar Faz um ding de dom, faz sorrir, faz amar LALALALALA Estamos aqui, sempre vamos estar Mas eu ando amigo, aprendo a voar O amor que daqui vem de outro lugar Faz um bem que é tão bom, faz sorrir, faz cantar Quem escuta esse som nem pode imaginar Ele vem lá do sol e te leva pra lá A imaginação remonstrói o lugar Faz um dia que te toma, faz sorrir, faz cantar Lá, 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 lá Faz brincar Lá, 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 lá Faz brincar Cadê? Quero vê-los! Cadê a luz dessa plateia? Uhul! Boa noite! Vamos se dar um abraço? Vamos se dar um abraço? Então vamos abrir assim os braços. Vamos abraçar o universo inteiro, tá? Vamos. No três. Um, dois, três. Ah! Boa noite! Vocês estão ouvindo a gente bem? A altura do som tá boa? Tá agradável? Ah, que ótimo. Ai, que gostoso essa noite juntinha de vocês. Temos criança na plateia? Não escutei, Lívia. Você escutou? Mas, homem... Temos crianças na platina? No Platono? No Plutão? E temos crianças grandes na plateia? Não escutei. Não escutei! Uhul! E no palco? E no palco? A gente tem criança grande no palco? Sim! Que grande o quê? Vocês são pequenas também? Eu quero ver, quero ver. Tem criança grande no palco? Sim! Gente, é um prazerzão estar aqui. De verdade. Que bom que vocês vieram. Porque imagina que coisa de doido se a gente cantasse e vocês não estivessem aqui. Não é? Ainda bem que vocês vieram. E a gente ama estar aqui. E esse show, esse encontro, é só nosso. Nunca existiu. Nunca vai se repetir. É um encontro que a gente vai fazer e viver juntos. Então, vamos juntos. Certo? Combinei do... E agora, a gente vai apresentar a mascote da família Manacá. Vocês conhecem ela? É a Zezé. Com vocês, Zezé! Olha a cabeleira da Zezé. Será que ela é? Será que ela é? Olha a cabeleira da Zezé. Será que ela é? Será que ela é? Será que ela é uma ema? Será que ela é um fazão? Pode ser até ser ema. Usando pena de pavão. Olha a cabeleira da Zezé. Será que ela é? Será que ela é? A vestruz. Olha a cabeleira da Zezé. Será que ela é? Será que ela é? Vem, Zezé. Vem. Aplausos pra Zezé, galera. Ah, Zezé. Eu separei ração pra você aqui, meu amor. Essa Zezé é a nossa filhotinha. É o nosso pet. Ela é linda, não é? Não é uma gracinha? Ah, eu também acho. E ela é comilona pra caramba. Ela adora comer. Ela come tudo que ela vê pela frente. Isso que é um perigo. Dona Zezé não tem limite. Se ela vê um... Uma frutinha, ela come. Se ela vê uma mantinha, ela come. Ela come uma... Um baú. Ela come tudo. O que é isso? Chico. Esse é um baú de histórias. Ah, eu adoro. Eu adoro ouvir histórias. Ah, um siri. Ah, que lindo um siri. Um pássaro. Corais coloridos. Que limpeza. Uma sereia. Uma sereia. O que mais? Um peixe. Eu adoro essa história. Eu adoro essa história. Chico, conta. Conta pra gente, Chico. Chico. Era uma vez. Um peixinho. Que queria desbravar o oceano e descobrir os mistérios do fundo do mar. Um dia, ele encontrou o seu avô que havia retornado há pouco de uma longa viagem. Vovô! Vovô! Me conta. Como é que é lá? Como é que é o mar? Ah, meu neto, é incrível só vivendo pra saber. Nossa, vô, eu tô muito querendo ir conhecer o oceano, mas eu tenho um pouquinho de medo, sabe? Coragem! Está vendo esta corrente, meu filho? Pois siga em frente e depois volte para contar tudo pra gente. E assim, lá se foi o peixinho pelo azul das águas mais claras. E a gente que não é bobo nem nada é claro, foi junto. Vocês querem ir também? Vamos. Querem ir também? Vamos com a gente? Então vamos. Então vamos. Vou navegar nas ondas do rio até chegar nas ondas do mar. Eu vou, eu vou, vou navegar nas ondas do rio até chegar nas ondas do mar. Nas ondas do mar, o siri na areia, nas ondas do mar, os corais a cantar. Nas ondas do rio também tem sereia. Você tem? Nas ondas do rio eu aprendo a nadar ou navegar. Nas ondas do rio até chegar nas ondas do mar, eu vou, eu vou, vou navegar nas ondas do rio até chegar nas ondas do mar. E o peixinho foi ficando com uma fome. Nossa, uma fome de leão. E não é que no meio do caminho ele viu uma minhoquinha? A boca enhou a refeição. Mas, ué, o que é isso? Uma linha me puxando pra fora d'água. Não! Ele conseguiu se desvencilhar. A senhora sabe o que faz o peixinho quando escapa de um anzol? Nada. Nada logo, nada rápido. Nas ondas do mar, o cavalo é marinho, nas ondas do ar, a estrela é do mar. Nas ondas do rio a água é tão doce, nas ondas do rio que levam pro mar. Vou navegar nas ondas do mar, vou navegar nas ondas do rio até chegar nas ondas do mar. E o tempo, o tempo, senhor dos senhores, passou também pro peixinho. Ele conheceu o oceano, ele descobriu os mistérios do fundo do mar, os corais mais coloridos. Nadou com tubarões, com baleias. Mas, foi sentindo falta de casa, vontade de compartilhar com os seus. Voltou, subindo o rio já com as suas babatanas mais cansadas. E relembrando as suas histórias e memórias. Não é que quando ele chegou na sua casa, já tinha uma netinha que veio correndo, gritando. Vovó, vovó, nos curte, vovó, como é que é lá? Ih, minha neta, é imenso, é bonito demais, mas só vivendo pra saber. Vai! Eu vou! Vai! Eu vou, vovó! Vá, minha neta! Eu vou, vovó! Eu vou! Vá! Eu vou! Vou navegar nas ondas do rio até chegar. Nas ondas do mar, eu vou, eu vou. Eu vou navegar nas ondas do rio até chegar. Nas ondas do mar, eu vou. Eu vou, vovó! Eu vou navegar nas ondas do rio até chegar. Nas ondas do mar. Se aqui fora tem coisa que eu não posso fazer, dentro de mim eu vou longe. Porque a minha imaginação não tem limite. A minha imaginação não tem limite. Sou uma cantora de rock, eu faço show em Plutão. Vou de cometa, tiro, pode, tô de estrela. Porque a minha imaginação não tem limite. A minha imaginação não tem limite. Danço pontuando no ar e os balões vão subindo, subindo devagar. Os aviões e foguetes vão pra lá e pra cá. Dos bombonês de Saturno eu decido pousar. Cada nota é uma cor que vai formando um gigantesco topogã. De arco-íris no céu a gente pode voar e desenhar no papel tudo que a gente viveu. Eu toco o violão com os pés e cada corda é feita com um bigode azul de ouro blue. A minha imaginação não tem limite. A minha imaginação não tem limite. Uma bailarina, sapé, com uma princesa, azteca. Sou o que sou, balé, rock and roll. A minha imaginação não tem limite. A minha imaginação não tem limite, não. Uhul! A minha imaginação não tem limite. Minha imaginação não tem limite, não. A minha imaginação não tem limite. A minha imaginação não tem limite, não. Se aqui fora tem coisa que eu não posso fazer, Dentro de mim eu vou longe, por quê? A minha imaginação não tem limite. Mais forte! Sou uma cantora de rock, eu faço show em plantão. Vou de cometa, tiro o pó de cada estrela, por quê? A minha imaginação não tem limite. A minha imaginação não tem limite. Mais forte! Se aqui fora tem coisa que eu não posso fazer, Dentro de mim eu vou longe, por quê? A minha imaginação não tem limite. Não tem limite. Você! Eu sou uma cantora de rock, eu faço show em plantão. Vou de cometa, tiro o pó de cada estrela, por quê? A minha imaginação não tem limite. A minha imaginação não tem limite, não. Não tem limite não. Não tem limite não. Não tem limite, não Não tem limite, não É muito legal Menina, eu também acho Ah, que gracinha Eu vou te afeitar, hein Eu vou te ligar Se você falar de novo, a gente vai te dar Um abraço Uma cóssega Fofura 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 é demais E agora, a gente faz o que? Acende a luz aí de novo, por favor Agora Sabe o que eu acho que a gente podia fazer de verdade? Brincar, só pode Eu acho que podia rolar uma brincadeira Você gosta de brincar? Você ama? Hã? Nossa senhora, eu também adoro demais Eu amoro, amoro Ai, 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 ai Que tal se a gente brincasse de... Você gosta de brincar? Não gosta de brincar? Pega, pega Eu adoro pega, pega Vamos brincar? Você gosta? Você topa? Ô Chico, Chico Gosta? Ele quer brincar de pega, pega Eu quero brincar de pega, pega com ele Vamos brincar então Vamos brincar de pega, pega? Vamos, peraí Nós vamos ter que contar Nós vamos ter que contar Você quer brincar também? Pica e esconde Ela tem uma ideia ótima Pica e esconde Pica e esconde? É, só vale na região central Do centro da cidade Será? Ou então a seguinte coisa Eu acho que a gente podia brincar De joca em pó Pra saber quem conta e quem se esconde Então vem, vem cá Ihra Que isso? Volta, volta, volta Vem brincar com a gente Vem cá Vem cá Ô gente Na casa de vocês Vocês podem bater na louça assim Da avó? Não? Agora tem que ser permitido Olha aqui Não deixa Já tentou? Não Então agora vai ter que tentar Você sempre batucou assim? Quebrou alguma xícara já? Nossa senhora Então vamos lá Vamos lá Joca em pó Joca em pó Partiu Você conta Eu conto? É, escolha ali Ah, eu queria me esconder Não, mas eu que vou Ah, eu queria esconder Tá na posição de ataque Então tá bom Ó, eu vou contar até 10 Vai, vai Vamos esconder Vamos esconder Atenção Valendo 10 é muito pouco tempo 20 não se fala mais nisso Onde é que eu escondo? 1, 2, 3 e 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 Lá vou eu Não, não Eu não sabia Eu já tava dando boa noite pro moço Que tá ali 1 e 2 Feijão com arroz 3, 4 Feijão no prato E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Escondeu? Ele se escondeu? Posso ir? Ai, eu tô indo Deixa eu ver Deixa eu me ver Onde é que ele foi? Conta pra mim Conta, por favorzinho Onde é que tá? Onde que tá ele? Ele foi lá na recepção Ele foi na recepção Na recepção? É Como assim? Como assim? Onde que tá lá papai? Você me ajuda a achar ele? Ai, você me ajuda a achar o Chico Ele tá no micrô Aonde? Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Aonde? Não tô vendo Ela sentou em cima dele Você tá em cima do Chico Não? Cadê o Chico? Mas aonde que tá o Chico? Ai, que susto Ai, eu não acredito Ai, ele vencia Ai, ele vencia A moço da foto Ai, 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 ai 1, 2, 3, salve o mundo Quando eu tô brincando No melhor da brincadeira O suor caiu Na adrenalina Tá na veia O melhor esconderijo Eu consegui pra mim Logo eu vou correndo, tô curtindo, tô afim Só que chega minha mãe, sem entender e grita assim pra mim Filho, para-pra-pá-pá Pô, mãe, eu não sou um menininho Me chama no cantinho mais discreto pra falar Além de estragar a brincadeira Me queimar na rua inteira com esse Tá bom, eu já sei que você me ama Eu também te amo tanto Mas não precisa exagerar Se bem que é o meu prato preferido Bem melhor eu ter perdido Eu ter parado pra papar Yeah! Eu quero saber o seguinte Aqui nessa região Tem mãe que sofre Tem pai que sofre Que na hora que precisa sair o menino quer ir no banheiro Acontece Na hora que precisa almoçar eu não quero Quero continuar brincando É assim? Então vocês vão fazer isso aqui comigo É um truque infalível Pais e mães Pais e vós e vós E tios e tias Levanta a mão Isso Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Quanto mais crescido a criança for Mais ela fica com vergonha Se ficar loucão então Ela vai rapidinho Começa assim ó E aí a gente vai no para pra papar junto Tá? Um, dois, três Pra lá Um, dois, três Morte Para-pra-pá Para-pra-pá Muito bom! Parapapapá, parapapapá Ei! Meu Deus! Uai! Telefone agora no meio do show? Escuta, sua segurança Telefone agora no meio do show, cara Oi, Chico O senhor não vai fazer nada? O senhor não tem um spray de pimenta? Um spray de beterraba louca? Que absurdo! Foi você que deixou o celular ligado agora? Foi o senhor que deixou? Sua câmera toca? Meninos, Vandinho, foi você, Vandinho? Vandinho! Será que foi Vandinho? Deve ser ela com o telefone fixo dela, foi? Meu Deus do céu Ai, meu Deus É o meu É o meu, meu Deus É o meu telefone imaginário A cobrar ainda? Que cara de pau Após o sinal, diga o seu nome E a cidade de onde está falando? Pausa Isso é para uma geração apenas, pessoal Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, nascesse antes Interurbano Pois não Arroz? Arroz? Quem está salame? Pudim? Ah, pudim, pudim Feijão? Só um biscoitinho Só um biscoitinho, faz farofa Olívia Adivinha quem é? Pai, quem é? Agora, no meio do show Fala assim, ó Alô Quem que é que fala assim? A minha mãe A minha mãe Nossa senhora A mãe dela A minha mãe A mãe dela tem voz de pai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não tem essa Ela falou que é prioridade Mãe Mãe tem prioridade, né? Aonde a gente tá A gente tem que atender, mãe, né? Ela falou que é o seguinte O que? Só um minuto Arroz Ahn Tá Pudim Tá Fala logo, fala logo A gente para um show A cobrar ainda, hein? Ô mãe, pelo amor de Deus, mãe Ela perguntou se você Quer comer lá na casa dela Depois daqui Você e o nosso pessoal Uai A gente topa Uma jantinha A gente topa A gente topa O que que vai ter? Vamos perguntar o que que vai ter Pergunta, pergunta, pergunta O que que vai ter? Peraí, peraí, peraí Temos outro convite E dessa vez não é imaginário Quem que falou? Na sua casa? Passa em produção, pega o endereço É... Arroz O que que vai ter? Ela falou que é o que? É o que? É o que tem na geladeira Vai querer? Vamos querer? Vamos querer! A gente topa A gente topa Eu também vou Então vamos, gente Fechou! Fechou! Mas tem que ter limão e sal Aí é um papo tonto com limão e sal Aí é um papo tonto com limão e sal Aí é um papo tonto com limão e sal Eu gosto de tomatinhos 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 Eu gosto das borboletas, eu gosto das borboletas, das borboletas com limone sal. Eu gosto de brigadeiro, gosto de feijão tropeiro, eu gosto de brinco, eu gosto de batatinhas, adoro batatinhas, eu gosto de criancinhas, eu gosto de batatinhas com criancinhas, com limão. Corre menino, corre menina, corre todo mundo, corre, 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 porque ela com apetite, ela pega, ela vai, ela vai, ela põe sal, ela põe limão. E fala aí comida, quem que chega? Quem é que chega quando a gente fala de comida? Visita! Eu também, eu adoro. Faz um café pra ver se não chega visita. Olha a cabeleira da Zezé, será que ela é, será que ela é, será que ela é uma emã? Será? Será que ela é um fazão? Pode ser a terceira Iema, usando perna de pavão. Olha a cabeleira da Zezé, será que ela é, será que ela é, será que ela é uma emã? É, vai papá, ela tá com fome, tadinha. Ela ouviu falar de tomatinho, de milho verde, bateu uma fome nela, sabe? Aí ela não resiste. E ela só vai de marcha ré, olha lá, tipo Michael Jackson. Que coisa impressionante. Uma pergunta pra vocês. Vocês por um acaso sabem me dizer o que é um manacá? Alguém sabe? O que é um manacá? É uma flor. Peraí, 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 peraí. Vocês estão acordados? Estão acordados? Olha só, tem aqui uma pergunta e uma resposta correta. Qual? Um manacá realmente é uma flor. Ah, olha aqui. É uma árvore. Ai, que linda. É essa árvore. As flores dessa árvore nascem brancas e depois vão ficando rosas com o tempo. Mágica. E ela tem os montes nas estradas do nosso Brasil. Facinho de reconhecer. É uma beleza. Tem um botãozinho aqui. Ai, que graça. Ela vai ficar toda florida. Essa aqui a gente vai entregar pra cá. Pra se plantar daqui. Quem quiser visitar, é só visitar depois. E pode regar também. Pode ajudar a cuidar. A gente cuida junto dela? Sim. Vai ser bom, né? Sabe que essa árvore, ela me lembra assim um pouquinho da gente. Da gente? É. Por quê? Porque é uma árvore com flores diferentes. Na mesma árvore. Na mesma árvore. Faz um tempo eu sinto como uma bolinha de chumbo pesando dentro dela. Se eu digo que eu não ligo, eu minto. Só que contaminou os meus olhos e tudo aconteceu. Eu nunca tinha reparado na flor. Eu nunca vi pedrinha brilhar no caminho. Eu nunca sentia a brisa e o frescor da vida antes de te conhecer. Eu nem ao menos sabia que num singelo dia gostar de você. Vem colorir tua história com a minha. Vem colorir sua história com a minha. Vamos juntos crescer. A tua alma é uma gêmea da minha. Topo tudo com você. Faz um tempo eu sinto como uma bolinha de chumbo pesando dentro dela. Se eu digo que eu não ligo, eu minto. Só que contaminou os meus olhos e tudo aconteceu. Eu nunca tinha reparado na flor. Eu nunca vi pedrinha brilhar no caminho. Eu nunca sentia a brisa e o frescor da vida antes de te conhecer. Eu nem ao menos sabia que num singelo dia gostar de você. Vem! Vem colorir tua história com a minha. Vamos juntos crescer. A tua alma é uma gêmea da minha. Topo tudo com você. Vem colorir tua história com a minha. Vamos juntos crescer. A tua alma é uma gêmea da minha. Topo tudo com você. Me convide pra comer pão com ovo. Ou me dê para beber suco de caju. Ou me tira pra bailar de novo. Porque eu amo você. Eu amo você. Me convide pra comer pão com ovo. Ou me dê para beber suco de caju. Ou me tira pra bailar de novo. Porque eu amo você. Eu amo. Eu amo. Eu amo você. Eu amo. Eu amo você. Eu amo. Eu amo. E eu que amo mais, eu amo Não, mas você me acha chato às vezes E eu amo Mesmo sendo chatinho, eu acabo que amo Mais ainda Eu quero ouvir ela falar isso pra mim Quando eu deixo a pia suja que me ama Mesmo com a pia suja Eu Eu amo Não, 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 peraí Eu quero que as pessoas gravem isso com seus celulares Por favor, e depois mandem pra mim Como prova e testemunho Pra eu espregar na cara dela, depois Eu amo Fora que eu tenho muito mais espaço No meu HD pra amar Olha, você tem mais espaço, mas eu nasci primeiro Então, portanto, eu que mudo Porque eu amo você Te amo Viva A gente se conheceu no palco O palco pra nós é o nosso altar O nosso lugar sagrado O lugar que a gente se encontra, assim Com o amor mais expandido Num espetáculo que se chamava O Grau e a Rosa Lá em São Paulo Dezoito anos atrás E aí A peça terminava com a Rosa E o Cravo se casando E iam morar debaixo de um pé de laranjeira Eu fazia Eu era o diretor E o autor E ela era a Rosa Mas não é que a gente se casou E a gente foi morar numa vila Na Vila Mariana Debaixo da onde? Do pé de laranjeira Vocês estão atentos, hein? Gente O que que é a vida E um casal de sabiá laranjeira Começou a construir um ninho Na nossa árvore Eu fiquei assim Impressionado Porque no meio de São Paulo Um casal de sabiá Fazer um ninho Na sua sacada É um luxo Que não dá pra comprar no shopping Falei Cara, nós vamos ter filhotinhos Deixamos a sacada aberta Colocamos o edredom assim Pra tampar A nossa visão Pra quem tava de fora E a gente poder acompanhar assim 24 horas O desenvolvimento daquela sabiá E era impressionante Fazia sol, né Lívia? Chuva torrencial Tava lá sabiona Penetrada Firme Um dia Eu acordo Vou tomar meu banho Aí a Lívia Entra no banheiro E fala assim pra mim Chico Eu tô grávida Eu fechei o chuveiro Corri Pra abraçar Abracei Corri pro quarto Fui vestir uma roupa Me secar E quando eu tô vestindo a minha roupa Eu olho pra sabiá Ela não tá mais no pé Ela saiu um pouquinho do ninho Eu corro pro ninho Pra poder ver O que que tem lá dentro Pra poder ver os filhotinhos Os ovinhos Não tem nada Mas é claro Ela já trouxe O nosso filhotinho O nosso passarinho Ela entregou Ela me olhou nos olhos Saiu voando Foi embora E eu comecei a voar Ali também Era um dia comum Um dia de praia De vento De areia Um dia de mar Um dia qualquer Um dia feliz Poderia até ser Dia de banho comum De água no corpo Lavando a sujeira Um dia de paz Beleza e amor E o vento trouxe a notícia De todo esplendor Sou pai Nunca senti algo tão esquisito Sou pai Um calafrio, um silêncio, um grito Sou pai Ah, o dia comum se revelou Sou pai Eu sou pai Meu Deus Assim me torno um pouco mais bonito Sou pai Eu não sei se choro Ou se rio Ou se grito Oh pai Oh pai Quanta alegria Cai sobre mim Eu vou ser pai Eu vou ser pai Eu vou ser pai Quanta alegria Cai sobre mim Eu vou ser pai Eu vou ser pai Eu vou ser pai Quanta alegria Cai sobre mim Quanta alegria cai sobre mim Quanta alegria cai sobre nós Parabéns, papai! Parabéns! Parabéns, papai! E esse amor é uma coisa transformadora, não é? E quando chega um bebezinho na nossa casa Parece que a fonte é que nem cachoeira A fonte de amor não para de brotar E vai enchendo a nossa casa de alegria Enche a nossa vida de magia, de graça De cor, de felicidade Ai, que graça Eu lembro ele pequenininho no meu corpo Eu gosto tanto de você, baby E você gosta de mim Eu gosto tanto de você, baby E você gosta de mim Porque eu sou o teu amor Eu sou, eu sei que sou Eu sou a sua fada Porque eu sou o teu amor Eu sou, eu sei que sou Eu sou sua borboleta Eu gosto tanto de você, baby E você gosta de você, baby E você gosta de mim Eu gosto tanto de você, baby Eu gosto tanto de você, baby E você gosta de mim Porque eu sou o teu amor Eu sou, eu sei que sou Eu sou sua borboleta Porque eu sou, eu sou a sua fada Eu gosto tanto de você, baby E você gosta de mim Agora olha pra quem tá do seu lado Eu gosto tanto de você, baby E você gosta de mim Eu gosto tanto de você, baby E você gosta de mim Eu gosto tanto de você, baby Eu gosto tanto de você, baby E você gosta de mim Como é que pode, né? Como é que pode? Um amorzico Um amorzico Você vê? O amor a gente consegue ver, o amor Mas de repente ele começa a ser tão forte Tão forte, tão forte Que ele vira um transículo Minúsculo E começa a crescer E crescer E crescer E de repente o que que acontece? Nasce Olha ali que bonitinha ela ali Tá vendo? Sabe o que que é isso? Sabe o que que é isso? Amor O amor crescido É amor Olha esse, olha esse aqui Olha esse aqui Luzes, luzes Luzes Quem que é esse? O amor crescido É o amor Por isso que a gente fala Quem que é esse? Quem que é esse? É o amor Segurança, cara É o amor crescido, cara Segurança Por isso que a gente fala É fotógrafo Fulano Fulano é um amor E essa aqui Quem que é essa? Você lembra Você lembra quando você tava na barriga da sua mãe? Não Não Você lembra quando a bala tava na sua boca? É, tem que lembra É, tem que lembrar porque ela tá até agora É, não 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 Você lembra Você lembra? Você lembra? Gente, a gente é amor purinho Purinho Sabe quem que me ensinou isso? Uma criança Vê se pode Criança Toda vez que uma criança nasce Ela abre a porta do céu pra poder chegar E quem é esperto Aproveita a porta entre aberta e Zup! Pula pra lá Eu pulei Olha como é que eu fiquei Tudo colorido Menina, eu era preto e branco Um pouquinho sepiado nos dias felizes Agora eu sou colorida assim Você também é colorida? Muito Ai que gracinha Digo Mais da contesa A coisinha mais linda do meu amor Olha só Ô Chico Oi Bota aqui Bota Esqueci que a gente tava fazendo show Olha só Agora É, quando a gente come bala Vira um cocô e a gente solta pum Merda Palmas pra ela Palmas pra ela Palmas pra ela, gente Que amor Peraí, peraí Tem mais um querendo se expor Eu espero que não seja sobre o mesmo assunto Fala Silêncio que o dele é muito sutil A comunicação dele é pelo olhar Você lembra quando você tava na barriga da sua mãe? Uhum Que era lá? Pode falar, Boba Ela não liga, não Era agitado? Era de que cor? Era... Tinha temperatura? Era quente? Era frio? Era frio Era gostoso? Parece um abraço? Parece um abraço Você lembra quando... Meu Deus Você lembra quando você tava na barriga da sua mãe? Não Não? O pessoal que cresce vai esquecendo Cada coisa é essencial, né gente? Parece BRT lotado, cara Mas é gostoso Olha só Essa música a gente vai fazer um pouquinho de bagunça Vocês topam? Então ele é facinho pra gente aprender um código Toda vez que a gente fizer assim Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Todo mundo Criança pequena, criança grande Amorzinho, amorzão, amorzaço Vai fazer... Ok? Vamos ensaiar, vamos ensaiar Se venceu o axila Faz no meio plano Tá? Vamos lá Um, dois, três e... Hey! Isso Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Hey! 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 Muito bem Muito bem Guardem a participação especial de vocês Eu sou pequenininha do tamanho de um botão Eu sou um grão de areia, um grãozinho de feijão Mas faço feijoada Eu sou as ondas do mar Então sou o oceano que te ensina a navegar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Hey! Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Eu sou uma estrela, eu sou a constelação Eu sou a prosa em rimas, eu sou a bela canção Eu sou a natureza, eu sou as cores do ar Com íris coloridas vamos juntos festejar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Hey! Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Cadê o brilho? Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Eu sou pequenininho do tamanho de um botão Eu sou um grão de areia, um grãozinho de feijão Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá 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 Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Gostei Deu pra aquecer as axilas Sentiu a brisa vindo dali? Senti Requeçou Sentiu uma bruma de flores? E agora a gente faz o que? E agora? Agora tem uma coisa muito interessante Um momentinho que eu adoro Vocês aceitam uma historinha de terror? Tá tarde, tá tarde Ninguém vai ficar com medo Prometo ser delicada Ela conta ou não conta? Eu acho que não Quem vota pra ela não contar? Quem vota pra ela contar? Eu vou contar Eu não quero nem saber, mas eu vou contar Não conta não que me dá gases, Liv, eu não gosto Era uma vez Um vilarejo distante Chamado Arzumunjá Arzumun quê? Arzumunjá Coração chega a bater E nele pessoas esquisitas viviam por lá Tinha o filho do lenhador, seu Nestor Que foi crescendo, crescendo E muito pelo nele aparecendo Mas muito pelo tipo Tony Ramos, assim Ai, tipo Tipo, Chico Tipo Meu Deus Coitado, ele era tão solitário Ele não tinha companhia nem ao menos para jogar um baralho Coitado Mas foi numa linda noite De lua cheia Que a sua sorte então mudou O seu coração batia perdidamente apaixonado Pela donzela que morava no casebre ao lado Mas foi nessa noite de lua cheia Que a sua sorte virou E tudo aconteceu nessa linda noite De lua cheia de amor De noite A luz clareia, curte Revela lá a fonte Que faz iluminar De leve 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 Se teus tocam leve 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 Preparam o caminho O caminho O caminho Pra lidar Lua tão amada Lua Sou o seu presente Sou do teu ar Sei a fonte Eu não sou nada Me perco na estrada Fico sem luar A lua tão amada A lua sou o seu presente Solto pelo Consente de amar Vontade de amar Sem a fonte Eu não sou nada Me perco na estrada Fico sem luar De noite De noite A luz clareia, curte Revela lá a fonte Revela lá a fonte Que faz iluminar De leve De leve De leve Leve Lee Leve 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 Deparam o caminho O caminho O caminho O caminho Pra lidar Lua tão amada, lua, sou o seu presente solto pelo ar Sem a fonte eu não sou nada, me perco na estrada, fico sem luar Lua tão amada, lua, sou o seu presente louco solto pelo ar Com sede de amar, vontade de amar Sem a fonte eu não sou nada, me perco na estrada, fico sem luar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Olha a cabeleira da Zezé Será que ela é, será que ela é, avestruz Olha a cabeleira da Zezé Será que ela é, será que ela é Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha noite, brilha dia Nunca deixe de brilhar Agradecer aos papais Por terem feito amor Agradecer as mamães Por terem dado a luz Agradecer os professores Os educadores Por perseverarem no propósito A todos os artistas E os profissionais da cultura Por nos trazerem poesia E agradecer a esses mestres Que nos ensinam o caminho de volta pra casa Através da alegria As crianças Viva as nossas crianças Viva as crianças Viva as crianças Viva Viva as crianças E que elas vivam na gente Pra sempre Viva a infância como um território De sonhar, de fazer De realizar um mundo bom, belo e verdadeiro Viva as crianças 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 Sobe e fecha a porta Apaga a luz Vamos embora Flutuando no meu travesseiro azul E lá bem no alto Tocaremos as estrelas E ouviremos o luar cantar um cruz Tiro da cartola uma poção de alegria E a dia por onde eu apontar E nessa viagem eu aponto a todo canto E transforma o mundo depois Viva as crianças Sonhar com o céu estrelado Toda a criança em paz Com o perfeito equilíbrio Entre homens e animais Sonhar com a natureza Sonhar com a natureza Faz florescer os agios E percebe a beleza Que há nas coisas mais simples De manhã acorda e escova os dentes Troca a roupa Pega a bolsa e vai pra escola Aprender Viva a cada dia Simplesmente E por isso é tão contente Ah Como gosta de viver Sonhar com o céu estrelado Toda a criança em paz Sonhar com o céu estrelado O perfeito equilíbrio Entre homens e animais Sonhar com a natureza Faz florescer o jardim E percebe a beleza Que há nas coisas mais simples Sobe Sobe e fecha a porta Apaga a luz Vamos embora Fortuando no meu travesseiro azul E lá bem no alto Tornaremos as estrelas E ouviremos o luar Festas E "...Vir Gun simply Planes de morta E verões Taligas de highlight E sem AC As mãs de triânton Muito obrigada Muito obrigada, que noite bonita Obrigada pela presença de cada um de vocês Que vieram, saíram das suas casas Pra beber de cultura, de música, de beleza, de verdade Muito obrigada Bora levantar pra te pedir Bora levantar Hoje tem Manacá 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 Obrigado, BNDES Obrigada a toda a equipe maravilhosa Graças a esse edital de cultura Que privilegia o artista brasileiro Obrigada, BNDES Palmas pro BNDES Gente, palmas mesmo E a gente quer apresentar pra vocês O nosso batuqueiro de plantão O que dá o ritmo que vem do coração E a gente quer que vocês o recebam com um aplauso assim Fervoroso E a Moreira Hoje tem Manacá Hoje tem Manacá Hoje tem Manacá Ela A nossa voz maravilhosa E também bichinha de estimação A nossa pet maravilhosa Zezé Interpretada por Vivi Hoje tem Manacá Linda Hoje tem Manacá Hoje tem Manacá Hoje é dia de sol Hoje tem Manacá Lindona Hoje tem Manacá Hoje tem Manacá Hoje tem Manacá Hoje tem Manacá Ó, agora Nós temos uma pessoa que é incrível Abaixa um pouquinho, só um pouquinho É a pessoa que mais nos ensinou a enxergar as coisas da vida Vanderson Você mesmo Você enxerga a gente? Eu só enxergo através do som E pra saber que tem gente aí tem que se fazer muito barulho Mas você, peraí, peraí Você não enxerga nada, nada, nada? Eu enxergo ao contrário Então a gente precisa fazer barulho, galera Vanderson Pereira Vanderson Vandinho 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 Essa boteia tá aí maravilhosa, Vandinho Hoje tem Manacá Colorida Gente, de todo jeito Hoje tem Manacá Hoje tem Manacá Hoje é dia de sol Hoje é dia de sol Hoje é dia de acar E eu quero apresentar pra vocês também Essa musa inspiradora da Coca-zei Da Condominego Que amo, amei e amarei para sempre Livizão Hoje tem Manacá Hoje tem Manacá Hoje tem Manacá Essa aqui E o marido dela que tá fazendo aniversário hoje Viva o Tumtum Feliz aniversário Hoje tem Manacá 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 Manacá, Instagram, logo ali, todas as nossas músicas, peraí, peraí, recado importante, hora da missa que tem aquele recado importante do padre, todas as nossas músicas estão nas plataformas digitais, e lá fora tem dois livros, o Menino Mais Rico do Mundo, que é um texto que a gente fez, e que tá em cartaz como série na Nickelodeon, e o livro de infância para adultos, os dois estão lá, e investindo nessa preciosidade, vocês investem em nós também, beleza? E sigam nas nossas redes, a gente vai se encontrar lá com vocês. Nas nossas redes, Manacá com K, Manacá com K, Instagram da família Manacá, e no Spotify Manacá com K, vocês encontram o nosso trabalho, todo o nosso disco, e tudo que virá pela frente. Um beijo, minha gente, fiquem quenteu. Boa noite, hoje canso. Hoje tem Manacá, 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 Manacá, hoje tem Manacá, hoje tem Manacá, hoje tem Manacá. Manacá, hoje tem Manacá, hoje tem Manacá, hoje tem Manacá. Hoje tem Manacá, hoje tem Manacá, hoje tem Manacá. Manacá, hoje tem 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 Manacá, hoje Obrigado.